Canal Romba e Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! Eu pergunto como, eu sinto que tem como Eu sinto porque sinto isso faz tempo, faz tempo Eu quis demais, você não quis, não quero mais Eu avisei e um dia avisado, não me adianta mais E esse dia chegou, eu tô indo feliz, mas engoli um nó Mesmo assim eu não fico, eu não me preparei Pra já parar no beijo só, pensar na gente pode Mas eu não recomendo, talvez eu não mereça Essa água escorrendo, eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Eu também vou sentir saudade, vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar nesse momento Que eu tô tão grande dentro de mim Que espaço que sobrou, não tá te cabendo E lembre-se de mim, só até certo ponto Se a lembrança machucar, é que passou do ponto Lembre-se da gente, só até ser saudável Pelo amor de Deus, não deixe qualquer coisa te deixar instável Não seja frágil, não seja frágil Calma amor, tá tudo certo amor Tem como amar e não querer pra si Essa manutenção da relação E um casal Tem como ser tesão, sem tensão Beijo, coração Te ama e vê se não fica mal Tchau, tchau Eu falei, music show Olha aí, music Um abraço do Fabinho Testado Alô, Rodrigo Cedês, do Maranhão Bora, mano, bens É o Testado O Cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga ao meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Vem tá lá em casa e diga ao meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu gado, cavalo e a cela Pelo sertão vou à procura dela Eu bebi, chore o meu coração Tendo alucinação Só batendo por ela Ô Cajueiro, me ajude aí Não deixe eu me acabar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bati, mas não Tá só um pedacinho Em nome da minha SS Ranch Quarta e milha de vaquejada É o Fabinho Testado O Testado das Vaquejadas Ô Cajueiro, me faz um favor Vem tá lá em casa e diga ao meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu gado, cavalo e a cela Pelo sertão Pelo sertão vou à procura dela Eu bebo e chore o meu coração Tendo alucinação Só batendo por ela Ô Cajueiro, me ajude aí Não deixe eu me acabar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bati, mas não Tá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Que não bati, mas não Tá só um pedacinho Bora meu vaqueiro, flaguinho moral Diferente Bora meu vaqueiro, Osho Luiz A barré mão de gado Canal Romba e Oficial O Potência de Buritirama Vai lembrando o passado E falando de amor Vem com o Fabinho Testado Vem Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar E não vai Isso eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E no teus braços dormir e sonhar Meu pensamento Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E um sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós dois O que é que você foi fazer comigo? Me fez provar o mel Depois tirou Eu tento esquecer mas não consigo Penso o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo eu te desejo Na hora do almoço eu penso em ti A noite eu sinto falta do teu beijo Pois quando chega a hora de dormir Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Eu já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu Sei lá Falta sempre alguma coisa à toa Pra me conquistar É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu E saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem E deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Os teus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Que procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é o porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheirosa de luz No teu corpo de estrela É bonito o amor É bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz No braço da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Se o brilho da nossa verdade Dura para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços Me joguei Eu voei 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 de prazer Num céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Canal 1 Bahia Oficial O potência de Buritirama Bahia Porque recebe atenção do espectador Pra toda vaqueirama do meu Brasil É o Fabinho da Estado Pra festa de vaqueijada Nós damos valor Porque recebe atenção do espectador Há casos que acontece Que o vaqueiro se aborrece Quando alguém lhe descresce Às vezes ele não merece Mas o povo reconhece Quem é o merecedor Se está correndo morão Derrubando o barbatão Chamando o povo atenção Durante a competição É o povo com vibração Dizer sai tem valor Com a vontade de dançar um forró no parque O homem feitiçado E às vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Mulher é pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher com beleza vem Para apaixonar alguém Porque toda mulher tem Porque toda mulher tem Um laço pra nos prender Mulher é pedacinho humano Que faz o homem sofrer Que faz o homem sofrer Mulher bela é atração Não ser valente Lutar por ela e vencer Mulher é pedacinho humano Que faz o homem sofrer A mulher que faz o homem A mulher que tem beleza É linda por natureza É a verdadeira princesa Que o homem soube escolher Tchou, vaqueiro Tchou, vaqueiro Merecendo trabalhar na representação Fábio Testado Bora, meus vaqueiros Renato e TT Bora, Renato Tobias Aumenta o volume, vai É forró Alô, Natan Queiroz Pega o boi, meu filho Alô, vaqueiro Bota a cela no cavalo Vai ter estralo de rápido e muito orando Muita mulher se veia forró doada É festa de vaquejada que está chegando Alô, Ramonzinho, alô, João Vito E é lá que tem cavalo bom Correndo atrás de boi ligeiro Também tem cavalo ruim Levando cama o tempo inteiro Tem mulher paquerando Paixonando o vaqueiro Alô, Papão Pocino Ó o boi lá O vaqueiro lá é artista Que topa qualquer parada O seu palco é a pista Onde balança a boiada Tudo isso é que eu digo É festa de vaquejada A vaqueira A vaqueirama do bom viver Toda turma do meu Belém Do São Francisco Essa aqui vai especialmente Pra Zé Desidório A fazenda Jacurutu Muito importante seria Se o tempo não passasse A velhice não chegasse Ninguém se transformaria Sempre jovem ficaria Mas nossas forças vitais A marcha do tempo faz Se transforma de repente A mocidade da gente Passa ligeiro demais A tempestade dos anos Levou minha meninice Apareceu a velhice Me trazendo desenganos Os maravilhosos Planos dos meus dias joviais Do meu tempo de rapaz Tenho lembranças somente A mocidade da gente Passa ligeiro demais Lembro o primeiro sapato Que usei quando menino Salto alto, bico fino Comprei por achar barato Porque quem nasceu no mato Com pouco se satisfaz Hoje a saudade traz Meu passado pra presente A mocidade da gente Passa ligeiro demais Um jovem de 15 anos Ou 18 de idade Aproveite a mocidade Viva a vida, faça plan Tira-nos Fuja dos meios Tiranos Não queira vícios banais Para desfrutar em paz As belezas do presente A mocidade da gente Passa ligeiro demais Fora a floresta do navio Fora a floresta do navio Você olhava pra mim Queria fugir E disse pra esse cara Chega logo é o fim Ele Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos E sai com os amigos Pra se divertir Você Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Por que não esquece Se aquece meu calor O Arine Milski O Estúdio do Sucesso Na noite Na noite passada Vi você discutindo Com o seu namorado Parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Queria fugir E disse pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que? Você vai ver Mas você não entende por que Será que não sente pra que? Vai se prender Chora vai E chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Para o meu próprio Não ria Ícaro É o homem de Arapiraca E Alagoas Um abraço O nome dele é Mano Béz Para todos os casais apaixonados Para todos os casais apaixonados Essa eu dedico a vocês Bora Jamsul Guedes É o repertório que machuca viu Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Alô, Juiz Maranhão! É o homem do Ceará! Chama! Chama! Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Canal Rondaí Oficial O Potência de Buritirama Vai! O que na vida ninguém fez Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês